Satisfação Imensa E és teu carveta, és teu cara, és teu pelo, são teus beijos, meus tremeços Quando calenta é só, aqui na praia, sinto teu corpo vibrar Cerca de mim E és teu carveta, tu recuerdo, mi loucura, mi delirio, meus tremeços Quando calenta é só Quando calenta é só No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E tento lhe esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz E a cada dia que passa Eu te amo Muito mais E a cada dia que passa Eu te amo Muito mais No toca-fita do meu carro Uma canção Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro Acendo mais um cigarro E tento lhe esquecer E tento lhe esquecer E a cada dia que passa Eu te amo Muito mais E a cada dia que passa Eu te amo Muito mais É É Esse é o meu novo CD Valdo César Sucessos Inesquecíveis Batendo bem fundo no seu coração Quem é Que não sofre Por alguém Quem é Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Quem é Que não tem Um grande amor Quem é Que não chora Uma grande dor Quem é Que não sofre Por alguém Quem é Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Quem é Que não tem Um grande amor Quem é Que não chora Uma grande dor Deus Meu Deus Meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém Que me faz chorar E que me faz Sofrer tanto assim Assim Deus meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela Faça com que ela Volte Porque sem ela Será o meu fim Quem é Quem é que não sofre Por alguém Quem é que não chora Uma lágrima sentida Eu tenho certeza Eu tenho certeza que você Já chorou uma lágrima sentida E que você também Já teve uma grande dor Deus meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém Que me faz chorar E que me faz Sofrer tanto assim Assim Deus meu Deus Traga pra junto de mim Tenha piedade de mim Tenha piedade de mim Faça com que ela Volte Porque sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será O meu fim Onde está você Onde está você que nunca vem Tantas noites sem poder dormir Viro para um lado e ninguém Ninguém pra me abraçar, pra me cobrir Quando me pergunto o que é Essa dor que sinto bem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar Se iludir Finge que você não tá aqui E vivo nesse mundo irreal Se o meu coração não quer dizer Eu digo O motivo do meu mal É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade É saudade, meu bem Que saudade E assim as noites passam sem você Dona do meu tédio, meu sofrer Não aguento mais a solidão A vida sem você não tem razão Quando me pergunto Quando me pergunto o que é Essa dor que sinto bem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar Se iludir Finge que você não tá aqui Finge que você não tá aqui Finge que você não tá aqui E vive nesse mundo irreal Se o meu coração não quer dizer Eu digo Eu digo o motivo do meu mal É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade É saudade É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade É saudade, meu bem É saudade Que saudade Que saudade É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade Essa noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todo o pecado meu Essa noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todo o pecado meu Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Essa noite Eu queria morrer Perdão Muitas vezes tu me perdoasse Tanto pranto por mim derramasse Hoje o remorso me faz padecer Essa é a noite Essa é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso que eu quero morrer Eu fiz sofrer Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Fiz de ti meu amor infeliz Da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso que eu quero morrer Por isso eu quero morrer Se eu não voltar pra casa Se eu não voltar pra casa Não posso viver Aqui tão sofrer Na desilusão Na desilusão A besteira A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Divanar Marçolidonar A cameló É raro É raro É humano Fui eu quem errei Mas o perdão Foi feito pra quem sabe dar Tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Oh! Divanar Divanar Marçolidonar Marçolidonar Agamelon Agamelon L'amor Que bom rever você Meu amor L'amor Que bom sentir você Perto de mim Divanar Divanar Marçolidonar 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 Agamelon Divanar Oh! Madura Divanar Divanar Oh! Madura Divanar 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 Sonhar Sonhar contigo Por toda a vida Viver te amando Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Sonhar contigo Sonhar contigo Ser só teu Eternamente Eternamente Esse é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar sua voz No longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Sonhar contigo Ser só teu Até o fim Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Sonhar contigo Meu amor Minha querida Minha querida Viver Pensando Em ti somente Sonhar contigo Ser só teu Eternamente Eternamente E esse é o meu Maior desejo E esse é o meu Tomar suas mãos Calar sua voz No longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Bem junto a mim Sonhar contigo Ser só teu Até o fim Sonhar contigo Sonhar contigo Sonhar contigo Sonhar contigo Arrepenta a paixão de saudade Valdo César Valdo César Sucessos inesquecíveis E quando chego numa festa Vejo você com esse sorriso Num vestido bem bonito Era sua cor azul Sob a luz vermelha Igual desses bordéis Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê Nos seus lábios macios De um jeito encantador Pra mim mais que um louvor Ter um corpo caliente Mas Ela não dá bola pra mim Seu jeito é mesmo assim Um tanto excitante Nem Nem que o mundo Se afastasse de mim Pelo menos um segundo Tenho você no cabaré E quando chego numa festa Vejo você com esse sorriso Num vestido bem bonito Era sua cor azul Sob a luz vermelha Igual desses bordéis Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê Nos seus lábios macios De um jeito encantador De um jeito encantador Nem que o mundo Nem que o mundo Se afastasse de mim Pelo menos um segundo Tenho você no cabaré Tenho você no cabaré Pelo menos um segundo Tenho você no cabaré Arrebenta a paixão Arrebenta a paixão de saudade De me trocar De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se Só pra ver se te encontro Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo meu amor fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando Te encontrar vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido num vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou ali sozinho Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo meu amor fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Buscando em outros braços Buscando em outros braços Seus abraços Perdido num vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou ali sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando me encontrar Quando eu te conheci A vida me ensinou A vida me ensinou Que custa caro ser feliz E o preço é a dor Sem ter que te perder Não foi o mal pior Pior foi descobrir Que uma outra igual não há Mas é melhor querer E depois perder Que nunca ser amado Esteja onde estiver Eu terei você Sempre ao meu lado Mas é melhor querer E depois perder Que nunca ser amado Esteja onde estiver Eu terei você Sempre ao meu lado Mais uma vez Mas é melhor querer E depois perder Que nunca ser amado Esteja onde estiver Eu terei você Sempre ao meu lado Você gatinha Mas é melhor querer E depois perder Que nunca ser amado Esteja onde estiver Eu terei você Sempre ao meu lado Esteja onde estiver Eu terei você Sempre ao meu lado A música francesa tem um romantismo muito grande A música francesa tem um romantismo muito grande Outro é né das amando Desfantois Só os apagre São rebeis E se tu não existe Eu terei você 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 Quando a paz É que vai Sossegou Né teleco-lar Do juro É que não Revencou E se tu não existe Se nem seré campando em pro Dalsemont que vier e aqui vai Se nem sentirei perdido Jorrebez a tentuar Valdo César, sucessos inesquecíveis E se ti n'existe mais Demã como resista Je pourrai ver semblant d'entra-me Mais je ne souviens prover E se ti n'existe mais Je crois que je pourrai trouver Les secrets de la ville Et pourquoi, c'est pour moi en potter Que je pourrai trouver Et puis tes rêves d'aider Et c'est ti n'existe mais Demã como resista Outro é neta, samonde, sou doá Suas esclaves, sou regré Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Você não liga mais, nem tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto, não tem graça pra você E quando eu te chamo, fica tudo pra depois Eu acho que eu estou perdendo você A gente foi feliz, tudo ia muito bem Eu nem desconfiava, que eu não era de ninguém O nosso amor eterno, tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor Você já nem olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói Você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar E ver esse adeus no seu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não há Diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há Diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há 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 Não importa se eu tenho você comigo Eu por você passo tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste e nem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro De nunca em nada mudar Mas se ficar um só momento Sozinho, sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Arrebenta o coração de paixão O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro De nunca em nada mudar Mas se ficar um só momento Sozinho, sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Em te perder Em te perder Em te perder Não me diga jamais Não me diga jamais Que eu Não sou teu Não me diga jamais Te peço Pelo amor de Deus Não me diga jamais Não me diga jamais Que eu Sou ruim Faça o que quiser Mas não diga sequer Que não gosta de mim Se o tempo voltasse Eu te encontrasse De novo aqui Sorriria baixinho E o mesmo caminho Eu iria seguir Pode tudo parar Pode o mundo acabar Nem pra isso ligo Mas vou sofrer e chorar Se você me deixar Eu acabo comigo Acabo comigo Acabo comigo Acabo comigo Acabo comigo Acabo comigo Pode tudo parar Pode o mundo acabar Nem pra isso ligo Mas vou sofrer e chorar Se você me deixar Eu acabo comigo Acabo comigo Acabo comigo Eu acabo comigo Acabo comigo Eu acabo comigo Eu acabo comigo Lê marionete Essa destrói meu coração De tanta paixão Vamos nós Sucessos inesquecíveis Vou lhe apresentar Vou lhe apresentar É dentro dela Ré lá pro belo É, é, saiba direi, papá mamãe Quando só perdi, le pente pretirei Pua, demain, la pluie le bontemps Mua, je construi, demain, renais A ver, de la ficelle e de papier É, son joli, le mignonette Je vais, je vais, vou les plaisanter Si, nossa questão, si l'on defende É, gracie, o petit clou, que n'on fait Mais, Alexa, c'est tout praver Oublie, oublie, qu'elle est toujours prorer Mua, je construi, demain, renais A ver, a ver, de la ficelle e de papier Dispensei você E agora me aparece Pedindo pra voltar a namorar Ora, veja se me esquece Mil chances eu te dei Mas você não merece Você só quis brincar Com meu amor O problema é seu Faça o que quiser Tudo menos eu Porque antes Só Do que ter alguém Que só quer desprezo Para amar também Você não me serve Você não me serve Fiz até uma prece Para não vir mais Me aborrecer Ora, veja se me esquece 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 Me esquece Se você brigar novamente, eu vou embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Minha vida foi sempre assim, mas posso mudar Se você quiser, vou modificar Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo No meu carro fujo de tudo, sempre correndo Só vou parar, vou sempre querendo Eu não presto mais, eu te amo 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 Mas eu te amo Mas eu te amo Como eu te amo Como eu te amo No dia em que parti, você chorou Quase morreu Jurou que o seu amor era só meu Era só meu Acreditei no que ouvi você falar Até pensei que o seu amor não fosse acabar Agora percebi que seu amor Para comigo não passou De uma mera ilusão Por que estou sentindo que você Já tem alguém no coração Que só me deu desilusão Eu sempre acreditei no que você Falou Agora você me desilusão Agora você me desiludiu Me enganou No dia em que voltar você verá O quanto sofri E de arrependimento meu perdão Sei que vai pedir o refrão Então assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão Não vou lhe dar De hoje em diante De hoje em diante eu vou modificar Por isso eu não vou mais chorar Por isso eu não vou mais chorar Cansei de esperar De esperar Enfim E pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero com isso Não quero com isso Dizer que o amor Não é bom sentimento A vida é tão bela Quando a gente ama Se tem o amor Por isso eu não vou mais chorar Cansei de esperar De esperar Enfim E pra não chorar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não vai ser fácil Eu bem sei Eu já procurei Não encontrei Meu bem A vida é assim Eu falo por mim Hoje eu vivo sem ninguém De hoje em diante Eu vou modificar O meu modo de vida Daquele instante Em que você partiu Destruir o nosso amor Por isso eu não vou mais chorar Cansei de esperar De esperar Enfim E pra não chorar Eu só vou gostar De quem gosta de mim 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 Novamente você me deixou Sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber O que devo fazer Sua ausência Maltrata demais Minha vida em tudo E o que eu quero saber Dessa vida É estar com você Mas você se foi Sem nada Vai ser muito tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Vão do César Sucessos inesquecíveis Esse é o meu novo CD Novamente você me deixou Sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber O que devo fazer Sua ausência Maltrata demais Minha vida em tudo E o que eu quero saber Dessa vida É estar com você Mas você se foi Sem nada me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade E a saudade Que eu sinto Meu bem Também pode morrer Quando você foi embora Não pude conter A dor Uma tristeza imensa Tomou o lugar Do amor Minha vida Perdeu o sentido Virando nada Ou quase nada Você se foi Sem me dizer Adeus Eu sinto saudade Das coisas de amor Que você me falou Venha me dar Seu carinho Preciso do seu Amor Amor Minha vida Perdeu o sentido Virando nada Ou quase nada Você se foi Sem me dizer Adeus Eu não consigo entender A razão de perder Seu amor de repente Tudo em torno de mim Faz crescer a saudade E lembrar de você Minha vida Minha vida Perdeu o sentido Virando nada Ou quase nada Você se foi Sem me dizer Adeus Eu tenho saudade Das coisas de amor Que você Me falou Venha me dar Seu carinho Preciso do seu Amor Minha vida Minha vida Perdeu o sentido Virando nada Ou quase nada Você se foi Sem me dizer Adeus Eu não consigo entender A razão de perder Seu amor de repente Tudo em torno de mim Faz crescer a saudade E lembrar de você Minha vida Minha vida Perdeu o sentido Virando nada Ou quase nada Você se foi Sem me dizer Adeus Você se foi Sem me dizer Adeus Você se foi Sem me dizer Adeus Adeus Essa do meu amigo Chico Roque E Carlos Gó Linda essa música Hoje eu vou sair Pra procurar você Essa noite eu tenho Que te encontrar Já faz algum tempo Que a gente não se vê Te amo demais Não posso te esquecer Pra fazer amor Só gosto com você Só você quem sabe Achar o meu prazer Tudo perde a graça Distante de você Te amo demais Não posso te esquecer Eu tava louco pra ficar Com você Está na hora Desse adeus terminar Se você quiser Me chama Eu tava louco Pra te reconquistar Já não suporto Ver o tempo passar Volta e diz pra mim Que me ama Amor da minha vida Eu te adoro Te venero Paixão minha querida Você é tudo o que eu quero Estou apaixonado Por um amor Que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado Essa paixão Que me alucina outra vez Me alucina outra vez Noites e noites Eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas Não consigo conter Pois só amo você Noites e noites Eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas Não consigo conter Pois só amo você Música do meu grande amigo Luiz Guilherme Grande astro para esse Todo artista Antes de se projetar No mundo fonográfico Ele se espera em algum outro Pra fazer sucesso E eu não sou diferente De nenhum outro artista E tenho A minha fonte de inspiração Que se chama Reginaldo Ross Vamos lá Estou Morrendo De saudades De você Estou Sofrendo Pois não posso Lhe esquecer Você deixou-me triste E a solidão E a solidão persiste Vem acabar comigo Torturando meu coração Mas sei que um dia Você há de voltar Você há de voltar pra mim E nesse dia Os anjos cantarão assim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Voltou meu grande bem De joelhos eu direi amém Você deixou-me triste E a solidão persiste Vem acabar comigo Torturando meu coração Mas sei que um dia Você há de voltar pra mim E nesse dia Os anjos cantarão assim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Voltou meu grande bem De joelhos eu direi amém De joelhos eu direi amém De joelhos eu direi amém Arrepenta de paixão Nesse corpo meigo e tão pequeno A uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe E nada existe em você E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, má fama Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Amor, amor, amor Não se esqueça Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Que o mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, 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 amor Amor Não se esqueça Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Amor, 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 amor Não se esqueça E o mundo bem melhor Seria ao meu redor O mundo de amor Sol, se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar Chuva E quando está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor Na primavera Te dou amor e flor Saiba meu bem Que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transportando de amor Para te dar Olha que amor Eu estou voltando É tão bom chegar Eu estou chegando Quero te dizer Que me arrependi Quero te contar O quanto sofri Mas valeu a pena Esse meu desterro Longe eu descobri Descobri meu erro Descobri que a vida Começa aqui Dentro do meu lar E eu quase perdi Encontrei mulheres Que me amavam E que de manhã Logo me deixavam E eu confesso O amor que jamais senti Em outros braços O calor Dos seus abraços Meu amor Brinca, 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 brinca Sei que você gosta de brincar De me lamber De me arranhar Me deixa louco Me deixa louco por você Brinca, 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 brinca O teu telhado É a minha cama Ronronando Diz que me ama Etertizando o meu prazer Faz do teu jeito Que é tão gostoso Te amar assim Faz do teu jeito Que quiser de mim De mim Que é tão gostoso Te amar assim Brinca, 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 brinca Sei que você gosta de brincar De me lamber De me arranhar Me deixa louco por você Brinca, 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 brinca O teu telhado É a minha cama Ronronando Diz que me ama Etertizando o meu prazer Faz do teu jeito Que quiser de mim Que é tão gostoso Te amar assim Faz do teu jeito Que quiser de mim Que é tão gostoso Te amar assim Faz do teu jeito Que quiser de mim Vem pra mim Que é tão gostoso Te amar assim Vem Faz do teu jeito Que quiser de mim Que é tão gostoso Que quiser de mim Tipo que quiser de mim Pro dê Que quiser de mim Que quiser Que quiser de mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto